A Força Tática de Alta Floresta conseguiu recuperar 15 vacas e 2 bezerros que haviam sido furtadas de uma propriedade rural do município de Carlinda. Conforme a ocorrência, os militares foram acionados pela vítima sobre o suposto paradeiro de seus animais furtados no mês passado e com o apoio dos militares daquele município dirigiram-se até o local. Já na localização apontada pela vítima, os policiais foram recebidos por um homem e ao ser indagado sobre a presença dos animais na propriedade, relatou que seu irmão foi quem levou os animais para lá. Ao ser perguntado pela localização do irmão, ele não soube dizer. Diante do fato comprovado que o gado era mesmo produto de furto, o suspeito foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. Deborah Ramos com informações do Nortão para o Bolete 90 Segundos.